A minha mente foi desenvolvendo as suas próprias elucubrações e reflexões. Nesse estudo que você lia, todo esse teu estudo, todos esses autores, tudo isso você via, já convertido, tu conseguia enxergar, tu conseguia encaixar Jesus, Deus, em tudo isso que você lia, que não necessariamente tinha a ver com uma noção teológica? Eu nunca não vi Jesus em coisa alguma. Eu sempre vi Jesus em tudo. E foi por isso que eu acabei desenvolvendo um teorema hermenêutico de interpretação. Eu vi você conversando com o Pondé e vocês falam bastante sobre isso. Sobre Jesus, a chave hermenêutica. Isso, isso. Porque eu já passei, eu comecei a olhar a vida a partir de Jesus. Jesus é o código, ele é a senha para o entendimento do mundo na tua visão. É mais do que a pedra filosofal, é mais do que o melhor encaixe. Sem Jesus, você pode compreender muita coisa, mas você não chega lá. E quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Cristo. Porque Jesus é o Cristo que se encarnou há dois mil anos atrás. Mas o Cristo é eterno. O Cristo é aquele que gerou, vamos supor que o Big Bang seja a verdade. Tá. As teorias estão começando a variar, ainda vão variar muito. Mas vamos tomá-la como um pressuposto teórico ilustrativo do Big Bang. Então, Jesus é aquele, é Deus morrendo. O universo é criado pela morte de Deus em Cristo. Como Paulo diz, Pedro diz, João diz, que o Cordeiro, o Cristo de Deus, foi imolado antes que houvesse cosmos. Isso é extraordinário. Antes que houvesse átomo, antes que houvesse qualquer coisa. Isso é difícil de caber na minha mente, para ser sincero. Na mente de qualquer um. Isso é absolutamente chocante. Que a gente é, bom, vamos lá. Eu, a minha percepção de mundo, ela é amarrada pelas leis da física, pelas coisas que a ciência nos diz, pelas teorias, como a do Big Bang e tudo mais. Então, a gente pressupõe, por exemplo, o tempo. A gente pressupõe espaço. A gente pressupõe um monte de coisa, gravidade, que tem a ver com a física e tal. Você falar para mim que Deus é algo que é desde antes, desde sempre, e esse sempre é sempre, antes do Big Bang, para mim é bom, caralho. Em qualquer perspectiva pela qual você veja, você vai se encurralar no mesmo lugar. Por exemplo, a gente está aqui, é Vila Prudente. São Paulo, Brasil, América do Sul, América Latina, Ocidente, Sul do Planeta Terra, Sistema Solar, e aí você vai, 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 vai. Isso não foi difícil para eu compreender. Eu tive um susto com essa percepção com sete anos de idade. Um susto que quase me engoliu vivo. Eu não sabia nem o que era aquilo, mas eu fui chupado, sugado por esse negócio que está para além de toda a lógica. E o que é que vem depois do quê e o que é dentro do quê? Em relação ao quê cada coisa é? É a pergunta da física, até o dia de hoje. Foi a pergunta de Einstein, foi a pergunta do Stephen Hawking, é a pergunta dos físicos contemporâneos. Todo dia eles estão criando uma nova tentativa de teoria. Aí, por exemplo, espaço-tempo. Hoje em dia você já sabe da relatividade do espaço-tempo. Você sabe que o espaço-tempo podem ser dobrados. Você pode atravessar dimensionalmente de um lugar para o outro da galáxia, se dobrar o espaço-tempo. Não é maluco pensar que tudo isso, vamos lá, a teoria da relatividade, isso aí tudo ser dobrável e tal, isso é a partir de um ponto. Teve um ponto, que foi supostamente o Big Bang. Só que Deus não existe. Deus não existe. Se Deus existisse, ele seria uma criatura no meio da criação. Deus não existe. Deus é. Então, ele é aquele em quem todas as coisas são e existem. Mas ele próprio, é o que o Novo Testamento ensina, não é achável em lugar nenhum. É aquele que nunca ninguém viu e nem verá. A peremptoriedade da afirmação do Novo Testamento é tão chocante que ela diz isso. Ele é aquele que olhos nenhum jamais viram e nem verão. O único que revela a Deus é o unigênito do Pai, que é o Cristo Eterno, que é a expressão dele para a criação, para aquilo que é criaturável em todas as dimensões. Mas até a nossa dimensão de espaço-tempo, hoje em dia já está em relatividade total. A gente sabe, a teoria das cordas, já nos colocam na possibilidade de nove planos dimensionais paralelos, que coincidentemente são os nove planos que Paulo menciona no Novo Testamento também. Coincidentemente? Coincidentemente. Nove planos paralelos, de existências paralelas. Então, eu não tenho como não ver Jesus em tudo. Eu vejo e não me choco nada, os milagres de Jesus. O crente religioso, ele diz, não, Jesus tem poder porque ele andou sobre as águas. Meu Deus, ele andou sobre as águas porque ele é o criador de todos os fenômenos que existem em todas as dimensões de tudo que se possa configurar como sendo criação. E aí, ele dobra a gravidade, ele dobra o espaço-tempo. Para ele, aquilo não é um milagre. É milagre para Pedro, para Tiago, para João, para o Caio, para o Igor. Para ele é corriqueiro. Para ele, não. Jesus nunca violou nem lei nenhuma do que ele tenha criado, que o Cristo Eterno criou. O apóstolo Paulo diz algo chocante. Diz que nele, tudo subsiste. Todas as coisas decorrem dele. E é interessante que João, começa o evangelho dele, no tempo que ele estava morando lá em Éfeso, em Mileto, do lado de Éfeso, da Turquia atual, que era um centro acadêmico maravilhoso de Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo naturalista, muito antes dos filósofos gregos clássicos, foi o cara que surgiu com o conceito do átomo. Ele disse que o universo tinha seu sentido, sua razão de ser, no logos, que é o que João diz, no princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do logos. E sem o logos, nada do que foi feito se fez. Que na nossa tradução é o verbo, ou a palavra. Mas o logos carrega um significado daquilo que, intrinsecamente, é a razão de ser de tudo que existe. Sem o que, nada existiria. Então, não importa qual seja a dimensão para a qual você viaja, porque o espaço-tempo é uma das dimensõezinhas que a gente tem com gravidade, sensação de espaço-tempo, tudo isso. Mas a gente tem na Bíblia, e é pena que os cristãos não entendam a Bíblia, para além da semântica de 4 mil anos atrás, ou de 2 mil anos atrás, ficaram congelados na semântica de, no mínimo, 2 mil anos atrás, que é aquela que chama essas múltiplas criaturas bíblicas, que aparecem em tudo, só chama de anjo, que significa mensageiro, carteiro, recadeiro. É um cara que vem de outra dimensão trazendo uma mensagem. Mas quando você vê as descrições daqueles caras, alguns têm aparência humanoide, outros não. Outros são olhos, são bolas cheias de olhos, para dentro e para fora. Outros são seres com 4 faces. Outros são entes feitos de algo semelhante a um relâmpago, a uma energia relampejante. Outros são rodas girantes, uma dentro da outra, como em Ezequiel, igual um disco voador, com cambotas que pousam. Outros têm que... Todos os tipos de definição daquilo que hoje a gente chama de OVNI, disso, daquilo que é só um problema semântico. Aí os cristãos ficam chocados com os OVNIs. Não deveriam. Porque a Bíblia está cheia de coisas não identificadas, que ganharam o apelido de anjo, de arcanjo, de querubim, de serafim, de outros seres de outra natureza, de girantes, como lá em Ezequiel, ou de vigilantes. São nomenclaturas diferentes, humanas, condicionadas ao espaço-tempo. Aí você vai ver que era do mesmo modo que os persas chamavam. Você começa a ver a semelhança disso com uma antropologia universal. De modo que eu não sou alguém que pensa apenas com categorias bíblicas. Eu penso a Bíblia a partir de Jesus e só fica da Bíblia, para mim, como palavra de Deus relevante, aquilo que passa pelo filtro de Jesus. O que não passa pelo filtro de Jesus, seja do Velho Testamento para cá, ou seja, de hoje para Jesus, o que não passa nessa peneira, que eu chamo de chave hermenêutica, é conjuntura, é circunstancialidade, e é apenas aplicativo momentâneo, no espaço-tempo. Como, por exemplo, Paulo tinha consciência de que, em Cristo, não havia nenhum tipo de discriminação entre homem e mulher, nem entre escravo e liberto, nem entre etnias, não havia arianismos de nenhuma natureza, não havia nenhuma dessas divisões que são absolutamente horrorosas, que fazem mal à humanidade o tempo todo. Então, ele sabia. Mas quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, ou aos Colossenses, você vê ele dizendo você que é dono de escravo, seja bonzinho. Você que é escravo, obedeça o seu patrão. Você que é casado, ame a sua mulher. Você que é mulher de alguém, seja submissa ao seu marido. Controverso isso aí. Por quê? E vencido. E vencido. Porque ele inicia os Colossenses dizendo, pois em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem bárbaro, nem grego, nem judeu, nem cita, nem celta, nem ninguém. Pois todos somos um em Cristo Jesus. Ele diz, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 11, que não existe supremacia do homem sobre a mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, o homem é nascido de mulher. Portanto, é para que haja equanimidade. O resto é um aplicativo circunstancial. Porque a mente judaica era estreita, a mente grega era estreita. Então ele está fazendo um exercício pastoral para diminuir as discrepâncias. Mas a gente lê até o nome dos caras mencionados por Paulo no Novo Testamento como se fossem nomes inspirados por Deus, né? Você vê a quantidade de gente que bota nome de pessoas da Bíblia ou do Novo Testamento dos filhos porque parece que é um nome que vai abençoar o cara sem saber nem o significado daquele nome. Quando você sabe os significados históricos, tudo vira e ganha outro sentido de outra conotação. Mas é porque a religião também, a religião ela traz para a Bíblia uma noção de ó, isso daqui tem que ser lido e aceito e acabou e você não tem que ter pensamento crítico sobre o que você está lendo. E eu acho se não é um pecado. Se não é um pecado. Para mim, isso é assim, nunca colou. Amém. Deus te abençoe, te preserve, te conserve, viu? Bom, mas eu também, mas eu também, eu acho que, inclusive, talvez o que falte na humanidade hoje seja pensar mesmo. É, não, com certeza absoluta. E é inclusive em relação à Bíblia, inclusive a revelação, a palavra de Deus, para quem acredita. Eu te diria que as sociedades mais perigosas, mais escatológicas para o planeta Terra são as sociedades fundadas sobre o dogma dos livros, a saber, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo na ordem. Tu acha? Essas são as mais perigosas, essas são as mais apocalípticas, essas são as mais deterministas, essas são as que carregam dogmas mais promotores de antagonismo, uma moral muito rígida, e aonde, por exemplo, você não vê Jesus fazendo nenhuma dessas defesas, você não vê Jesus exaltando o Velho Testamento como algo completamente literal para ser observado, porque ele disse eu vim para cumprir a lei. Diz que a lei e os profetas tiveram sua vigência até João Batista. Depois disso é anunciado o Evangelho do Reino de Deus, que não é outra coisa a não ser as boas novas do que ele veio trazer e das pautas eternas de reconciliação, de humanização, de misericórdia, de graça, de amor, de justiça, de verdade, que ele viveu, ensinou e praticou e gestou. Tem alguma coisa na tua opinião? e aí